Oh, paz, união, dança a chama, gata, e aperta minha mão Oh, paz e amor, eu sou a luz que não se apagou Liberta, DJ! Galeras, abram o caminho que o mulão vai passar Todos no barco da paz, vamos juntos navegar Quero ver você repicar na emoção Reviver momentos de prazer em um telão Estilo diferente nós viemos lhe mostrar Resentuar com disciplina, alegria no ar Unir em grande e acusante, um novo prazer E fazer do baile foi com bom motivo pra viver Porque em todos os bailes, voamos na moral O salgueiro e a coronel, é um bamba legal Você precisa ver pra poder acreditar Que o balanço envolvente faz a massa agitar Como é lindo, salgueiro e a coronel Fazer da vida em paz, o seu único troféu Aproxime gatinha, vem com a gente sangue bom Abre as portas ocultas da nossa imaginação As equipes fazem tudo para melhorar Lutam pela paz, para o show continuar As gatas vem ao velho e só querem amor Mas alguns vacilões, hoje vem brigar e botar terror Para concluir é preciso a razão Vejo essas galera agitando no salão Paz e o leão Dança chama gata e afeta minha mão Paz e amor, eu sou a luz que não se apagou É lindo, veia coronel, linda em carrocél a valor Já tá linda, linda, doce lábio de mel Lá na nossa área tudo é amor Todos os jovens com carinho e alegria No mundo de sonho, amizade e fantasia Se você pensar direito não irá se arrepender Isso a um bar inteiro se divertir pra valer Pode ser do caramujo, pimba e morro do céu Cubão, valor, estado, vem zoar com a coronel Palmeira, Bernardini, a favela do sabão Palácio, Ia, Vila, Ipiranga é sangue bom Mando pra Brasília, Rio, Dade e Coreia Pare de violência, se liguei na Fideia Otto, Boa Vista, Soto, Cristo e Cavalão Tenente, Jardim, Viçoso e o boi é sangue bom Vamos dar um tempo com essa marra de guerreiro Mandamos mil abraços pra galera do salgueiro Oh, paz e união Dança chama gata e aperta minha mão Oh, paz e amor Eu sou a luz que não se apagou Hoje temos tudo pra curtirmos tão bem Se você quer ser feliz, vem unir o nosso trem Quem tá seguindo uma nova direção Em cada momento uma outra emoção Onde o desafio que teremos que cumprir É tornar maior a sinfonia de início Então dê as mãos, faça o que diz o teu olhar Curtir o baile, funk é mais um jeito de brincar Oh, paz e união Dança chama gata e aperta minha mão Oh, paz e amor Eu sou a luz que não se apagou Hoje estou feliz com emoção Pois a coronel só me traz satisfação Sigo meu exemplo dançando com uma mulher Recurto o som do punk dando a aula de balé Gosto de morena Me amarro em pretinha Eu estou me ligando e ela parou na minha Quero ver toda rapaz e com a coronel cantar Solte um grito na garra que faz morrer Paz e união Paz e união Dança chama gata e aperta minha mão Oh, paz e amor Eu sou a luz que não se apagou Oh, paz e união Dança chama gata e aperta minha mão Oh, paz e amor Eu sou a luz que não se apagou Eu sou a luz que não se apagou Eu sou a luz que não se apagou